CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Na Criativa Online, na redação, o vereador da cidade de Amargosa que veio bater um papo conosco na pauta livre, falar um pouco sobre, naturalmente, as eleições do ano que vem, política em Amargosa no estado da Bahia e também, por que não falar sobre a situação nacional, afinal de contas, a pauta aqui é livre. Renato da Catiara, do PT, eleito no ano passado com 593 votos. Um abraço, obrigado pela atenção. Prazer imenso tê-lo conosco falando mais uma vez ao internauta da Criativa Online, Renato. O prazer é meu, eu queria, de início, agradecer a oportunidade que está dando para poder vir falar um pouco dos meus projetos, falar um pouco da política. Eu acho que quando a gente pensa em política, é um tema que abrange várias áreas e nada melhor do que vir à Criativa Online, que tem uma credibilidade aqui na região, para poder falar um pouco do perfil da política em Amargosa, da política aqui na Bahia e estou aqui à disposição. Você que tem 27 anos, você é um jovem, né? Jovem também na política, porque embora todo cidadão seja político por natureza, você se filiou ao Partido dos Trabalhadores dois anos atrás. E fala um pouco com relação a essa tua trajetória, antes mesmo de adentrar a política, antes mesmo de ser um cidadão público, porque a partir do momento que você se filia a um partido, você se torna um cidadão público, Renato. Com certeza. A Aristóteles, ele disse que o homem, ele é político por natureza. E sendo político por natureza, a gente traz essa essência dessa política nas nossas ações no dia a dia. Então, assim, desde muito cedo, sempre fui envolvido em movimentos sociais, em movimentos que pudessem vir dar dignidade às pessoas, movimentos que pudessem mesmo buscar melhoria para aquelas pessoas que estavam mais próximas a mim. E aí, em 2012, 2011 para 2012, eu tive a oportunidade de me filiar ao PT. É um partido que me identifico pela militância, pela trajetória que já tem no nosso país, a partir do ex-presidente Lula. E fui bem aceito pelo partido em Amargosa. Tive a coragem, em 2012, colocar meu nome à disposição da sociedade amargosense. Graças a Deus, tive êxito com 593 votos. Então, isso é assim. Eu acredito que esse êxito, ele partiu do princípio dos trabalhos que eu já vim fazendo na cidade de Amargosa. Você trabalhava com a saúde, a saúde e a assistência social, na área social, porque a assistência social também não deixa de ser uma área de saúde preventiva, né? Isso, eu trabalhava na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, e no ProJovem, eu era orientador social do ProJovem Adolescente, fui orientador durante três anos, mas antes de trabalhar no ProJovem, eu era do Conselho de Tutelar. Então, assim, dentro do Conselho de Tutelar, com as realidades que me deparava, que me fortaleceu mais ainda em me colocar como candidato a vereador nas eleições da... A realidade do Conselho de Tutelar de Amargosa é semelhante à realidade do Brasil? Enfim, existem dificuldades para os conselheiros trabalharem? Com certeza. Eu fui conselheiro durante um ano, então, assim, a dificuldade foi grande. Claro que, com o passar do tempo, vem tendo uma assistência melhor aos conselheiros. É a conquista também do conselheiro, né? O conselheiro vai conquistando esses passos, principalmente esse atendimento daquilo que está preconizado na legislação, né? Isso, com certeza. Eu percebo que, quando a gente fala do Conselho de Tutelar, acho que precisa mais, ter mais políticas públicas voltadas para os conselheiros, porque ainda tem aquela visão de que o Conselho de Tutelar é para prender. Então, o Conselho de Tutelar, ele não faz esse serviço, isso é serviço da polícia. Então, precisa ter políticas públicas para conscientizar também a sociedade, para que tenha consciência do real papel do conselheiro de Tutelar e que os conselheiros de Tutelar também vistam a bruta do seu trabalho, da sua função e demonstrem também o seu trabalho enquanto conselheiro de Tutelar. Voltar um pouco para a casa legislativa agora. Agora, você adentrou este ano, naturalmente são quase, pouco mais de oito meses de trabalho, porque os trabalhos começaram, o teu trabalho enquanto legislador começou em janeiro, embora as sessões não tenham começado em janeiro, mas a posse aconteceu no dia 1º de janeiro. Fez algumas indicações para o Executivo Municipal da cidade de Amargosa, algumas delas, é claro, ou por que não dizer, muitas delas na tua área, na área social. Na área social. Ou com relação a essas indicações. Eu acho, primeiramente, quando você se candidata a vereador, acho que você tem que ter consciência do papel que o vereador assume. Acho assim, não adianta você assumir uma cadeira. Além de assumir uma cadeira, você tem que honrar aquela cadeira, honrar a pasta que você assumiu. Então, assim, já apresentei muitas preposições na casa, já coloquei algumas para votação, como a reforma do passeio da Avenida São Cristóvão, calçamento do loteamento de cidade de Jardim, em algumas ruas ainda que faltam. Pedir também que passasse máquina em algumas estradas. Pedir também que passasse a máquina na primeira travessão de São Cristóvão. Tentei aqui ofícios, porque eu acho que, mais do que falar, acho que você tem que comprovar. Então, tem um ofício aqui em mão onde eu pedi... O que nós dizemos, a grosso modo, é o preto no branco, né? Com certeza. Se não tem o preto no branco, não tem... É isso mesmo. Eu tenho aqui um ofício onde eu pedi para que pudesse fazer reparo na primeira travessão de São Cristóvão. Graças a Deus fizeram. Que fica no bairro da Catiara. Que fica no bairro da Catiara. Resíde até hoje. Isso, isso. Era uma cobrança da população, dos moradores daquela localidade. Então, eu pedi, tem um ofício, pedi desde março, né? E veio sair agora. Então, assim, para a gente que é vereador da oposição, muitas vezes quando a gente leva um pedido a alguém do executivo, é porque a gente está levando a demanda da comunidade. E, às vezes, quem está assumindo essa função, ou quem é o coordenador que está à frente, às vezes não entende que aquele pedido não é o pedido de Renato da Catiara. Aquele pedido é o pedido do morador. E, às vezes, não quer fazer. Sobretudo na Catiara, porque, embora a Maragosa seja uma grande cidade hoje, referência na região, mas o bairro da Catiara, por ser também o primeiro bairro, um dos primeiros daquela cidade, é também o maior. Todas essas suas indicações falam de acessibilidade. Copa do Mundo chegando, Olimpíada chegando. A discussão com relação à acessibilidade tem sido cada dia maior. Baceios públicos, calçadas para que o pedestre possa caminhar. Esse tem sido também um problema de Maragosa, né? Não, com certeza. Eu acho que é um dos problemas que a gente precisa discutir em Maragosa, essa questão da acessibilidade. A acessibilidade para os cadeirantes, acessibilidade para os idosos. Eu acho que a gente precisa, em caráter de urgência, discutir essa temática na cidade. Pensar a reforma dos passeios da cidade como um todo, de que forma adaptar para que essas pessoas possam ter um acesso mais digno, com mais conforto, com mais segurança. O direito de vir mesmo, porque é um grande problema com relação aos portadores de necessidades. Você trabalhou com o CRAS, você sabe muito bem dessa situação. Eles precisam se locomover sozinhos. Essa questão da dependência parece que tem sido também um problema que eles enfrentam constantemente, até por conta também da acessibilidade que ele não encontra. Então, se uma vez que ele não encontra na localidade onde ele convive, ele vai precisar de alguém para estar conduzido. Na última sessão, eu coloquei em votação um projeto, que é o projeto do meu primeiro emprego. Eu acho que o vereador tem que estar atento às necessidades amargosas. E a questão do primeiro emprego na cidade amargosa precisa acontecer em caráter de urgência. Esse projeto visa assistir os jovens de 15 a 18 anos, que são jovens que precisam ter oportunidades, principalmente o jovem oriundo do Bolsa Família, jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social. Só que aí tem todo um critério para poder os jovens se adequar a esse projeto. Tem que estar na escola, tem que estar matriculado, tem que ter boas notas. E eu acho que precisa agora do empenho do Executivo para que esse projeto aconteça agora de forma que tenha êxito na cidade, para que esse público jovem possa ser bem assistível. Renato, nós sabemos o quanto o Brasil enfrenta dificuldades com relação à geração de emprego e renda, sobretudo com relação aos jovens e aos adolescentes. Eu posso falar com propriedade, a minha carteira foi assinada com 16 anos de idade, claro que há alguns anos atrás, mas hoje você não percebe isso na juventude. Aqui você atribui essa falta de busca constante da juventude, porque o jovem hoje não quer trabalhar. Com certeza. É tudo quando ele tem bolsa, sabe? Com certeza. Então, assim, eu acho que primeiro tem que partir... Você falou algo importante, o jovem hoje não quer mais trabalhar. Então, assim, devido a tantos benefícios que o jovem hoje vem tendo, acho que primeiro tem que partir do jovem, essa vontade de querer. É porque já, independente de você ter projetos e programas ou não, a própria legislação já permite que você seja o menor aprendiz. Com certeza. Não é nada proibido você trabalhar com 14, 15 anos de idade. O que é proibido? Você deixar a escola. Com certeza. Para trabalhar. Claro, claro. Mas se houver a possibilidade de conciliar. Com certeza. E que esse trabalho esteja respaldado pela Constituição, pelo ECA, claro que pode. Então, eu acho que o jovem precisa ter essa vontade, ter esse gosto. E aí parte também da questão da família, dos pais que estão incentivando. Parte também do poder público, talentoso, que temos na sociedade, principalmente a Margarida, que precisa simplesmente só de uma oportunidade. Muitas vezes essa oportunidade não é dada. E muitas vezes quando esse jovem entra no mundo das drogas, aí vem a discriminação, vem o julgamento. Mas assim, como é que você quer que o jovem tenha uma vida melhor, tenha uma vida digna, se também as oportunidades não são oferecidas? Então, a gente precisa da oportunidade jovem. Então, o trabalho nessa perspectiva, nessa linha, e quando eu lancei esse projeto na Câmara, foi nessa perspectiva. A gente precisa valorizar a juventude, porque a juventude de hoje será o nosso futuro. Não dá mais para mudar o mundo, para salvar as crianças, é preciso cuidar das crianças para que elas salvem o mundo, sobretudo. Com certeza, com certeza. E principalmente a juventude. Com certeza. E a palavra do Renato da Catiara, vereador do PT, aqui na Criativa Online. E a palavra do Renato da Criativa Online.